MÚSICA 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 Hoje a dica da fábrica dos óculos não é uma dica, gente. É um verdadeiro presente. Sabe aqueles óculos com a lente mais clarinha que todo mundo está usando e que todo mundo está querendo? Pois é. Olhem os modelos que chegaram. Olhem esse aqui, se não é a coisa mais maravilhosa desse mundo. E eles têm um preço único. Os óculos dessa marca aqui, ó, eles têm um preço único. Qualquer um deles é R$260. Viram? Quando eu disse que era um presente, eu não estava mentindo. Olhem esse aqui. Mas eu já vou dizendo pra vocês assim, ó, que o meu preferido foi este. Eu até vou terminar de gravar a matéria com ele, porque ele está realmente incrível. E somente R$260. Tem esses três modelos que eu mostrei pra vocês. Tem outros modelos também, mas essa marca tem um preço único de R$260. A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas. É uma loja pra consumidor final. Tem laboratório próprio. Então aqui as suas lentes são feitas mais rapidamente. A fábrica dos óculos conta com algumas exclusividades, como óculos pra maquiagem e vários serviços exclusivos, além de trabalhar com as melhores marcas e os menores preços. A fábrica dos óculos conta com a assessoria do professor Enio. O professor Enio, que quando nós falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul, é referência. Vem você também aqui pra fábrica dos óculos adquirir seu óculos de receituário ou seu óculos solar.